Oi folgada Ei Makira Essa menina folgada Cadê? 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 Ai o rabinho vai lançando Cadê as outras? Cadê a Safira? Safira? Safira tá dormindo Ela tá dormindo Tá dormindo Sol né Safira? Muito quente Não é Safira? Quente demais né? Vem né nega? Dorme aqui fora na área Aqui fora tá mais quente do que aí né Vem? Tá mais quente do que aí Aqui dentro né Bebe uma aguinha aí Eu botei gelo na água Já descobriu isso Bebe água Tá geladinha a água Tá? Carucalhou Hum? Hein? Aí tá quente Não deita não Pcim roça Estou no pão pela parede Olha E você aqui Safira Entra Fira Já vou Tchau Tchau